Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer a Nossa Senhora. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Sou muito feliz com tudo, meus amores. Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é um panetone de frigideira com apenas um ovo pronto em 10 minutos. É uma receitinha muito fácil, rápida e deliciosa, que é uma ótima opção para o café da manhã, o café da tarde, o café da noite, agora nesse dezembro, que é o Natal, que é costume as pessoas comerem panetone, não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal! A gente vai compartilhar com vocês a receitinha prática, fácil, rápida, econômica e muito... Saborosa! Então vamos começar, Sarinha? Sim! Para essa receitinha a gente vai precisar de quê, Sarinha? De apenas um ovo, 100 ml de leite, um copo de trigo, 3 colheres de uva passa, 3 colheres de frutas cristalizadas, mas se você quiser usar só uva passa também fica muito bom, ou então só frutas cristalizadas também dá certo. Uma colher de margarina, uma colher de açúcar e uma colher de fermento. Então vamos lá, começar essa receita, meus amores! Então, pessoal, numa vasilha a gente vai quebrar aqui o ovo. E também a gente já vai colocar colher, você pode colocar margarina ou manteiga, o que você preferir, tá? E o açúcar. E aqui a gente já vai fazer isso, ó. Misturar esses três ingredientes até formar um cremezinho. Bem rapidinho. Misturando com o fuê. Agora aqui a gente vai pegar o quê, Sarinha? Um copo de trigo. E aí aqui a gente vai misturando até desmanchar esses gruminhos que vocês estão vendo. E a medida do copo é de 200 ml. E também são aproximadamente apenas seis colheres. Aí, pessoal, ó, quando desmanchar assim os gruminhos, aí a gente já vai começar a colocar aqui o leite. E fazer isso. Se você quiser também colocar uma pitadinha de sal, esse é o momento, tá? Colocar mais um pouco do leite. Colocar agora todo o copo de farinha de trigo. E fazer isso. Ó, colocar mais o leite, um pouquinho. Aí você vai colocando de pouquinho pra ver o ponto certo. Colocar tudo. Pronto. Já coloquei. Agora a gente vai colocar na massa, né, Sarinha? O quê? Na massa nós só iremos colocar duas colheres de uva passa e duas colheres de frutas cristalizadas. Aí o que a gente vai fazer com a terceira colher? A gente vai colocar por cima. Então, pessoal, aqui a gente tá colocando duas, né, Sarinha? Sim. Pronto. E aqui também a gente vai colocar mais duas de cada uma. Fala o que é isso aqui, Sarinha. Frutas cristalizadas que vem no panetone. Isso. É duas colherzinhas pequenas. Pequenas, tá, pessoal? Isso aqui a gente vai deixar pra colocar, só picar por cima. Já tá ficando linda e maravilhosa a nossa massa, como vocês estão vendo. Muito cheirosa, ó. E agora a gente vai colocar o último ingrediente. Que é o quê, Sarinha? Uma colher de fermento. Então, pessoal, resolvi colocar mais fruta cristalizada e também em passas, né, Sarinha? Porque a gente não tinha botado a colher inteira. É, pra ficar bem recheada mesmo. As duas colheres inteiras. Isso. E por cima a gente vai decorar um pouquinho também. Pronto. E agora a gente vai colocar só a colherzinha de fermento, ó. E fazer isso. Agora a gente vai pegar, meus amores, uma frigideira. E vai colocar tudo isso aqui que a gente tava misturando. Todos esses ingredientes numa frigideira, tá? Olha, pessoal, agora a gente vai colocar aqui. O que é que a gente vai fazer agora? Agora aqui por cima a gente vai salpicar só mais uma colher, né, Sarinha? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Só pra decorar e é oficinal. E se você não quiser colocar também, não coloca. A gente vai colocar aqui por cima. Vamos levar pra boca do fogão, tá? Vou deixar o fogo bem baixinho. Vou tampar. Ó, aproximadamente isso, né? Ó. Que a gente vai colocar. Vê aí, Sarinha, se já tá bom? Já tá bom. Já vou passar. E agora um pouquinho de... De fruta cristalizada, ó. Isso vai dar um realcezinho. Aí a gente vai levar pra boca do fogão. Vou deixar o fogo bem baixinho. Vou tampar e já, já a gente volta mostrando como está ficando essa delícia de receita. Então, até já, meus amores. Então, pessoal, voltando. Já ficou pronto. Deixa 10 minutos... Eu deixei ao todo 10 minutos. 5 minutos de cada lado. Vou mostrar pra vocês. Você vai deixar o fogo bem baixinho. E tampa e fica de olho porque fica pronto muito rápido. Olha a lindeza que ficou, meus amores. E aí, tô servido. Agora a gente vai colocar no prato. Para a gente tirar um pedaço para mostrar pra vocês. Então, vamos lá, meus amores. Então, pessoal, voltando. A gente já colocou nesse prato. Agora a gente vai tirar um pedaço para vocês verem como ficou. Enquanto isso, eu queria pedir o quê, Sarinha? Pra você não esquecer de deixar o seu like. Se inscrever no canal. Se você ainda não for inscrito. Ativar o sininho para receber as notificações. Compartilhar essa receitinha nessas redes sociais. E deixar um comentário do que você achou. Isso mesmo, pessoal. E olha como ficou. E aí, então, servido com café, com suco, com chá. É tudo de bom. Gente, olha como ficou lindo, bem fofinho. E deve estar uma delícia, com certeza. Então, é isso, né, Sarinha? Sim. A gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Gente, ficou bem recheadinho, ó. De fruta cristalizada. E muito fofinho. Fofinho, fofinho. E sem contar o que, Sarinha? Serve mais de quatro pessoas. E sem contar que ele foi feito na frigideira, na boca do fogão. Em dez minutinhos ficou pronto. Não gastou gás, não foi em forno. Porque, às vezes, a pessoa não tem forno. Então, é isso, meus amores. A gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Onde vai chegar nesse vídeo, o senhor vinha colocar a paz, o amor. A união em todos os corações. Um grande beijo. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.